Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Umbandeiros. Você está aqui porque está acompanhando o nosso curso Umbanda Básica e o curso Exu Meus Respeitos. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. A única coisa que a gente pede para você acompanhar esse curso gratuitamente é ser inscrito no nosso canal e deixar o seu like, tá bom? Não esquece também de deixar aqui um comentário sobre o que você achou desse vídeo, o que você está achando do curso e compartilhar nas suas redes sociais. Se você também quiser ser membro do nosso canal, fazer parte do clube de membros do canal, será muito bem-vindo todo o seu apoio. Doações e auxílio ao nosso canal via Pix e Paypal na descrição deste vídeo, tá bom? Bom, então, agradeço por você estar aqui. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre demonização de Exu, sobre por que os irmãos falam sobre Exu e muita gente acredita que Exu é o diabo. Você sabe que isso tudo tem explicação e na aula de hoje a gente vai tentar contribuir para explicar o porquê disso, tá bom? E espero que eu consiga mudar essa concepção da sua cabeça, se claro, você ainda acredita que Exu é o diabo. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que o diabo é um conceito judaico-cristão, tá? Ele não faz parte nem do conceito umbandista e nem da cultura africana. Então, o diabo é um conceito judaico-cristão, ou seja, não é nosso, não é algo nosso. Então, Exu, determinantemente, não poderia e não deveria ser considerado o diabo, ok? Mas acontece que ao longo da história, da trajetória, muitas coisas aconteceram para que as pessoas juntassem pequenos pontos e deslizes para acreditarem que Exu era o diabo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, tem uma live que eu falei sobre isso, mas a aula de hoje é para reforçar. Eu vou tentar falar de uma maneira simplificada para elucidar esse tema. Exu não é o diabo, tá bom? Então, infelizmente, os umbandistas conseguem associar isso de uma maneira errônea e não conseguem se desligar desse conceito de bem e de mal, desse maniqueísmo judaico-cristão, né? Deus versus o diabo. Isso é algo que atrapalha e atrapalha muito o nosso crescimento como médiuns, como pessoas, acreditar nesse maniqueísmo, né? Exus são espíritos mal compreendidos, mas que, apesar disso tudo que acontece, eles continuam a contribuir eficazmente nos trabalhos de umbanda para o nosso crescimento, para a nossa elevação. Mas, afinal, por que alguns umbandistas acreditam que Exu é o diabo? Exu, se você quiser entender, isso tem história, isso tem um lugar, isso tem início. E isso se inicia lá no livro Exu, do escritor Aloysio Fontenelle. Em 1951, Aloysio Fontenelle escreve o livro Exu, onde ele traz, neste livro, uma associação dos Exus com os daimons, né? Os daimons da Goécia. Mas, por que que a gente fala isso, tá? Lembrando, então, os daimons, como você quiser chamar, eu não sei a pronúncia exatamente correta, eles não são o conceito de diabo cristão, né? Até porque, historicamente, o conceito de demônios não era ligado à igreja católica, como se foi feito, pois por muito tempo, essa demonização de culturas que eram consideradas pagãs, tá? Então, o daimon vem do grego, vem do latim, perdão. O termo é utilizado para referir-se a diferentes realidades, né? Que compartem princípios fundamentais de que em outras tradições se denominam espíritos, né? Sejam anjos ou demônios. E os daimons, né? Que se pode denominar, né? Eles significam um poder, Deus, gênio, espírito. Significa que a palavra daimon varia de acordo com o decorrer da época, né? E na religião e na mitologia grega. Dependendo da época, vai variar o seu significado. Mas entenda que daimon não é o demônio, né? O demônio judaico cristão de maneira alguma. Então, equivocadamente, a gente acabou fazendo essa associação. E aí, então, a Luiz de Fontenelle cria uma hierarquia de Exus baseada em nome desses daimons. E cria uma cabala de Exu, né? Baseado no nome desses daimons. E aí, as pessoas trazem consigo, acreditando que o conceito de mal, como demônio, né? Está inserido nos meios da Umbanda. Então, sim, tem um início. E a demonização de Exu se dá início em 1951, através da literatura de Aloysio Fontenelle. Fontenelle também tem um outro livro que fala dos daimons, que é a Umbanda através dos séculos, né? Aí, se você quiser saber mais sobre os daimons, sobre essa comparação. Mas veja, eu acho um grande erro essa comparação das falanges de Exus ligando com os daimons. Você pode pesquisar também nessa literatura do Aloysio Fontenelle, tá bom? E aí, a gente tem mais coisas ao longo da história. E aí, tem questões que já vêm de África, por exemplo. Você vai começar a entender algumas outras questões, né? Que não só os neopentecostais, por exemplo, tem culpa quando nos apontam dizer que está na Bíblia. Que Exu é o diabo, essas coisas todas. Eu quero que você me responda, né? Você acredita que existe alguma referência? Alguma ligação de Exu com o diabo na Bíblia? Você acredita nisso? Agora me responda. Se você diz que não, lamento. Eu vou ter que dizer pra você que sim. Existe uma referência de Exu como o diabo na Bíblia. Você sabia que isso tem data, tem hora, tem local também? Pois é. Então, isso tudo começou num processo estratégico e perverso que se instalou justamente nas terras iorubanas, tá? Na África. E é tão sério como isso acontece desde 1900 que nos pode dizer que não há, então, na Bíblia que se fale de Exu como o diabo, tá? E quem é responsável por isso? Quem foi responsável por isso? Foi Samuel Adjai Crowther, tá? Foi um bispo da igreja anglicana e linguista nigeriano, mais conhecido religioso cristão africano do século XIX, tá? O que que acontece exatamente, né? O Samuel Crowther é um escravizado que se tornou o primeiro bispo anglicano, né? Em África. Crowther nasceu como Adjai em Oxogun. E agora Adjai, Oxogun se chama Isheim, né? O local de governo de Oyo, na Nigéria, em 1809, que passa a se chamar Isheim, né? Ele foi vendido como escravo, né? Depois que os invasores de escravos capturaram o povo lá, ele foi vendido como escravo. Isso que aconteceu quando ele tinha mais ou menos 10 anos de idade. Ele conseguiu vencer a probabilidade de história. E foi o navio onde ele estava, foi interceptado pela patrulha comercial anti-escrava da Marinha Britânica e levado pra Freetown, em Serra Leoa. E lá, todos os escravos a bordo foram libertados, né? Foi em Serra Leoa que o jovem nigeriano Adjai foi introduzido no cristianismo depois de ser batizado e tornar-se um cristão. Então, ele mudou o seu nome pra Samuel Crowther, tá? Ele foi adotado pela família Crowther e se tornou um clérigo, a partir do clero, na igreja na Inglaterra e foi um dos pioneiros da sociedade missionária da igreja anglicana. E aí, ele cria, Crowther, ele cria uma gramática yorubá, tá? Porque até então, o yorubá não havia escrita, a forma escrita, tá? Então, ele cria a gramática yorubá, ele traduz a linguagem yorubana pra dentro da linguagem escrita, a fonética escrita e cria a primeira gramática, tá? Então, em 1822, a abordagem, onde o navio que ele estava foi abordado pela marinha e ele foi levado até a Inglaterra e adotado por uma família, a família Crowther. Em 1844, Crowther escreve a primeira gramática yorubá, em língua yorubá, a primeira escrita yorubá. Em 1900, ele escreve a primeira bíblia em yorubá, tá? E eis que aí, o que ele faz? Ele vai fazer uma tradução da bíblia nas terras yorubanas, ele leva essa bíblia pra África e lá na África, os missionários, eles pregam através da bíblia traduzida pro yorubá. Sendo que era como se hoje a gente usasse o sincretismo, né? Associando os santos católicos aos orixás lá da África, né? Falando a São Pedro, São Jerônimo, Xangô, São Jorge, Ogum, fazendo essa associação das figuras bíblias que se encontram ali. E, infelizmente, enquanto desenvolve a bíblia, a figura de Exu acabou sobrando pra fazer uma ligação com Lúcifer, com Satanás, com tudo que havia de errado. Eles ligaram o Exu nessa bíblia em yorubá, falando. Então, sim, se você acha que não existe, agora você já sabe. Existia, sim, uma bíblia que foi feita em 1900. A primeira bíblia yorubana foi difundida, principalmente na África, para os africanos que foram catequizados e evangelizados em terras africanas. Então, fica aqui a nossa contribuição de hoje, pra que você entenda um pouquinho de onde surge a demonização de Exu. A gente tem aqui um curso legal, História da Umbanda, no nosso canal e aqui na plataforma de cursos. Eu sugiro pra você saber um pouquinho mais sobre isso. Participe dos outros cursos. Se você tem alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser bem legal. Mas, de uma maneira resumida, é isso. Dessa maneira, a queixo foi demonizado. Nós temos dois momentos. Primeiro, o primeiro momento, em 1900, onde existe uma bíblia, em Yorubá, que descreve Exu como Satanás, como o diabo, como o opositor a Deus. Então, ali ele descreve, usa a figura de Exu pra tratar do diabo. E também nós temos o livro de Aluísio Fontenelle, em 1951, o livro Exu de Aluísio Fontenelle. Então, dessa maneira, que ao longo do tempo, os irmãos umbandistas acabam achando que Exu é o diabo e levam isso pra dentro da religião. É um grande equívoco, mas, com o tempo, a gente vai desvendar essas coisas e vamos acabar desmistificando essa questão. Então, Exu não é o diabo, Exu é o densificador do axé, Exu é o preservador do direito do livre-arbítrio, Exu é aquele que nos protege e nos coloca na linha, é o nosso orientador. Exu é o comunicante. Então, a partir de agora, você já sabe de onde vêm esses equívocos e espero que você possa contribuir pra divulgar isso cada vez mais. Então, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreve-se e não esquece de deixar o like aqui se você gostou do vídeo de hoje, da aula de hoje. Se não gostou, também pode deixar um dislike. Eu vou pedir pra você deixar aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas histórias e se sabe algo mais a respeito, deixe aqui nos comentários pra contribuir com a turma, contribuir com o nosso canal, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais. Se quiser ser membro do canal, também ajude de uma maneira simbólica. R$2,99, clube de membros do canal. E doações podem ser feitas via Pix e Paypal. Faça a Dumbandeiros, seu canal de umbanda dentro e fora do terreiro. Meu agô pra quem é de agô. Meu saravá pra quem é de saravá. Exu é mojubá. Exu, meus respeitos. Meu fraterno, saravá. Falaram em Exu, Exu é mojubá. Oi, salve, Exu, Laná e Cruzá. Oi, salve, Exu é mojubá. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu ter armado. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu ter armado. Uuuh!